E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui pra mais um vídeo de FIFA Falando da nova atualização que a EA disponibilizou pra gente Aqui nesse dia 12, dia 13 na verdade De novembro, 13 do 11 Algumas mudanças na jogabilidade E também, obviamente, no jogo em si Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E me segue nas redes sociais pra ficar por dentro aí de qualquer novidade De FIFA ou de aula do canal Então bora lá, jogabilidade É, fizemos as seguintes alterações Ajustes na eficiência do chute com a fase primeira Nos quais a bola vem por trás do jogador que vai chutar em ângulos de 135 Tá, é aquele chute fantasma, né? O cara nem dominou a bola, a bola veio de trás e já chutou colocada A bola passou por dentro da perna dele Acontece muito no FIFA, acontecia, né? Não joguei ainda Ajustes no impacto da pressão defensiva sobre um jogador que vai chutar Ajustes no impacto da pressão defensiva sobre um jogador que vai chutar A partir da diante do jogador A redução do impacto de pressão defensiva sobre um jogador que vai chutar Aí é em questão de marcação Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo aí Eu vou dar uma geral aqui É em questão de marcação, né? É, chute É esses chutes que eu falei Chute fantasma, né? Chute do nada É, temos aí também É, redeuzimos a probabilidade que o chute de corretamente direcionado pra rede Tendo como alvo um local próximo da trave fosse pra fora Mesmo se o atacante não estivesse sofrendo nenhuma pressão, né? Ó, dentro do gol se vai chutar pra fora Né? E o efeito dessa mudança será redimensionado com base na frente do atacante Jogadores mais fortes sofreram mais o efeito dessa mudança, sim, né? Alguns ajustes foram feitos na velocidade com que um atacante acabou de perder a bola Em uma medida bem sucedida Conseguiu recuperar a bola Aí são conceitos básicos aí de Em que hora você conseguiu chutar a bola Né? Questões de ataque, né? Resolvemos os seguintes problemas Às vezes ao tentar dar um chute rasteiro O jogador dava uma cavadinha Eu não dou muito chute rasteiro nesse FIFA É... Houve melhorias em situações em que um jogador que estava numa posição mais favorável Para ganhar um cabeceio perdia para outro que aparecia de repente na frente dele Sim, acontece muito É... Resolvemos alguns problemas que atrasavam ou impediam a troca de jogadores Durante uma defesa contra uma bola aérea, né? Porque... Pra tocar de jogador é bem difícil mesmo em bola aérea, mano Acho que é a bola mais complicada É... Ao dominar a bola com a coxa O jogador fica mais devagar Saiu... Percebi também Às vezes os goleiros chutavam a bola para a frente ao se mover na direção dela Em vez de pegá-la Em raras decisões É... Os goleiros não mergulhavam para interceptar a bola Sim Mano O que eu mais... Mano O que eu... Véi Eu fico pistola De verdade O cara tá cara a cara com o seu goleiro O cara chuta em cima do goleiro O goleiro não faz nada, sabe? O goleiro fica paralisado Como se tivesse feito a defesa, mas não fez Tava parado O bala só bateu nele Pra que serve o goleiro então, mano? Às vezes toma um gol assim também Então você fica bem pistola É... Agora é mais difícil mover os goleiros Agora se um goleiro for movido ele tentará voltar à posição original O impedimento será marcado caso o atacante interfira com o goleiro durante uma combina de falta Assim que os caras colocavam um segundo jogador pra... Né... Igual no Pro Clubs, por exemplo Pra atrapalhar o goleiro, né? E fazer o gol de falta Em raras situações em que a bola estivesse indo em direção ao gol sem goleiro E o usuário atacante precisasse contra ele Sei lá Beleza Aí é mais alguns erros bobos, né? Que muita gente já percebeu E espero que tenham sido corrigidos, né? Fizemos alterações no fluxo da pré-partida de Zon Rivals, né? Que tá todo mundo com problema de achar partida Eu também, né? Não tô jogando muito, mas quando eu vou jogar, mano, é difícil, viu? É difícil Agora os times... Beleza É, independentemente de quem for o time visitante da casa A mudança se aplica na seleção de time, de uniforme e de período de partida Na tela de seleção de uniforme Os dois times terão, por padrão, um problema com o jogo em casa Alterações adicionais estão alteradas nos fóruns Resolvemos os problemas Problemas de instabilidade nas temporadas de amistosos, né? No Ultimate Team Se o adversário sai do menu Vai partir, sai, na seleção de uniforme Aí é mais, né? Nos amistosos que você faz com os amigos E temos ali, ó O modo carreira É um ponto importante aí do FIFA Vamos lá As correções... Tá Visual e apresentação Incluímos 50 novas aparências personalizadas De rosto, jogo 2 e manager Será necessário fazer alterações no servidor Antes que essas aparências fiquem disponíveis Beleza? Aí vai avisar A lista completa de inclusões pode ser consultada no artigo Bate-bola Aí no FIFA, né? Nos fóruns No site, no caso Resolvemos... É... Às vezes os modelos de rodé apareciam em segundo plano Quando sai da partida Correções nos fóruns Aí os caras não querem falar tudo Não é mesmo? Bom Espero que você tenha entendido Espero que a EA tenha conseguido mudar algumas coisas Alguns rinhos bobos Que... Mano É simples, tá ligado? Esse negócio do goleiro aí ficar imóvel Sabe? O cara Vem cara a cara com o seu goleiro Ele chuta O seu goleiro nem se mexe Sabe? Cara a cara mesmo Nem tenta pular-pular Nem se joga Nem nada Fica de pé Normal Né? Nunca acontece isso na vida real Obviamente, né? Então Eu acho que é isso, galera Minhas redes sociais estão na tela Me seguem todas Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tamo aí Espero que o fó Melhore Eu não tô jogando tanto Por causa desses rinhos bobos Que tiram as paciência, né? Então bora Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Falou!